O traficante e líder de uma facção criminosa da cidade, José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa vai cumprir pena em prisão domiciliar. Os detalhes com a repórter Maritana Santos. Marcela, depois de passar por uma cirurgia no joelho, o presidiário Zé Roberto da Compensa, considerado o maior traficante de Manaus, vai ficar 30 dias em prisão domiciliar por conta de uma decisão judicial assinada na noite de ontem, para que ele faça o tratamento de saúde. O detento vai ser monitorado pela tornozeleira eletrônica. Zé Roberto cumpre pena no Compage. Ele foi condenado em 2012 a 18 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão pelo crime de tráfico internacional de drogas. Maritana Santos para o Jornal em Tempo. A Polícia Civil prendeu 7 pessoas de um conselho comunitário, que cobravam para prestar serviços públicos. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcela, a acusação é contra sete membros voluntários do Conselho Interativo Comunitário de Segurança Pública, que funcionava aqui na 28ª SICOM. A prisão deles aconteceu na segunda-feira, às 5 da tarde. Eles nos informaram no depoimento que mais de 100 pessoas foram atendidas. Então, mediante isso daí ontem, a doutora Tatiana conversou, verificou que realmente havia pessoas ali que haviam pago essa quantia, ocasião que a equipe do 28º DIP abordou, foi dada a voz de prisão em flagrante para os autores. Segundo a polícia, eles cobravam taxas e um quilo de alimento não perecível para cadastrar as pessoas no benefício o soldado da borracha, que já não existe mais. O valor do benefício era R$ 25 mil e seria liberado em 90 dias, segundo eles. Além de utilizarem o CNPJ da delegacia, o nome da delegada titular, Tatiana Feijó, e documentos do Conselho para pedir dinheiro. Ficou bem claro que o Conselho Interativo de Segurança é um órgão meramente construtivo, sem fins lucrativos, não dotado de personalidade jurídica, e que tem com finalidade, por finalidade, aproximar a comunidade da polícia para resolver problemas relacionados à segurança pública. E onde foi deixado bem claro que não iria ser permitida a cobrança de qualquer tipo de serviço prestado aqui na delegacia. Com o grupo foram apreendidos R$ 2.678,363 quilos de alimentos. O presidente do Conselho falou com a imprensa e disse que o motivo para tudo isso foi a falta de salário. A gente não tem salário como conselheiro, certo? Então a gente iria dividir entre nós mesmos esse dinheiro. 15 vítimas foram ouvidas e confirmaram as acusações. A quadrilha foi autuada por associação criminosa, falsidade ideológica, estelionato e concursão, que é o crime cometido por pessoas que utilizam da função pública para exigir vantagem indevida. Os sete foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Um homem foi preso na Zona Oeste por homicídio. Ele é suspeito de ter estrangulado o namorado dele por causa de uma dívida. O crime foi em março deste ano na Comunidade Cristo Rei no Tarumã, Zona Oeste da capital. Igor Ismarley Portoviana, de 19 anos, conhecido como Chupeta, estrangulou André Teixeira Gonçalves, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Inclusive, a discussão que motivou a morte foi a vida por conta do desentendimento relacionado a essa situação que ele mantinha com a vítima. De fato, tem a questão dos 3 mil reais, que seria relacionada a produto de roubo, que o Igor roubava e deixava com o André, para o André guardar e tal. E tiveram uma discussão motivada por álcool, droga e tal. No dia dos fatos, a vítima teria pego uma faca e partido para cima do Igor. O Igor, então, para se defender, travou a luta corporal e acabou estrangulando o André em cima da cama. Depois de cometer o homicídio, Igor fugiu do local. Mas ontem, acabou preso depois de um desentendimento com o irmão. A ocorrência foi repassada via CIOPS, via 190, e a viatura deslocou até o local. A princípio, a mãe estava se questionando da confusão entre dois irmãos e a polícia militar interviu e deteve os dois suspeitos. Igor já tinha registro na delegacia especializada em apuração de atos infracionais por roubo. Agora ele vai responder por homicídio qualificado e deve aguardar julgamento na cadeia pública de Manaus. E a cheia já castiga os municípios de Barreirinha e Parintins. Quase 5 mil famílias já foram afetadas pela subida dos rios. Os dados atualizados da Defesa Civil Municipal indicam que hoje em Parintins, 1.900 famílias já estão com as suas moradias comprometidas pela enchente. Desse total, apenas 400 famílias estão da área urbana. Seis bairros enfrentam problemas com a cheia. O prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrais, em coletivo de imprensa, anunciou a compra de madeira para atender os alagados. Devido a essa demora, nós tomamos por bem a decisão de fazermos uma compra pelo município da madeira que será utilizada para fazer essas pontes improvisadas. Neste final de semana, a Lagoa da Francesa, na Zona Leste, atingiu a principal avenida da cidade, a Avenida Amazonas. Em Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus, a situação é mais grave. 2.445 famílias e quatro bairros também já foram atingidos pelo fenômeno. Na zona rural, 350 famílias estão desabrigadas. As aulas da rede pública de ensino foram suspensas e a delegacia de Barreirinha foi interditada e funciona em prédio cedido pelo município. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de muitas nuvens com chuvisco, mínima de 25 e máxima de 29 graus. Nos municípios de Envir e Tabatinga, o tempo vai ser encoberto com chuva. Já em Novo Aripuanã, a quarta deve ser de tempo nublado a encoberto, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Uma pesquisadora brasileira que estuda o autismo está em Manaus. Ela vai dar palestras no fim de semana para pais, professores e profissionais que lidam com crianças autistas. Brincando, eles descobrem habilidades que não tinham. Pouco a pouco, a professora Mônica desenvolve meninos e meninas atendidos no Instituto do Autismo no Amazonas. É feita uma avaliação inicial e a cada três meses a gente faz uma outra avaliação. Quem procura ajuda aqui encontra resultados. Foi o caso desta mãe que só descobriu que o filho era autista quando ele tinha cinco anos. Ele teve um avanço espetacular depois que ele começou a terapia. Claro que foi gradativo, foi com o tempo, não foi nada de imediato, mas ele teve uma evolução significativa sim. Cerca de 40 famílias são atendidas. O Instituto recebe esta semana a visita de uma pesquisadora brasileira no assunto. Vera Oliveira Julim é da Universidade de Estocolmo, na Suécia. No fim de semana ela vai ministrar palestras para pais, professores e profissionais que lidam com o autismo. Tem 80 professores que vão fazer os cursos de histórias sociais, que é uma técnica de fazer a criança, o professor entender o comportamento da criança e a criança entender o comportamento dele. Ele dá uma mordida no aluno, no coleguinha, porque ele quer um brinquedo do colega. Então a gente tem que levar essa criança a entender que não é mordendo que se ganha o brinquedo do colega. E o colega chora e qual é a consequência. Quem tiver interesse, basta fazer a inscrição. A gente vê que hoje as famílias, quando estão atrás do diagnóstico, tem mais oportunidade de profissionais que estão aí preparados para estar fechando o diagnóstico e de instituições de profissionais da área terapêutica que possam estar oferecendo essas terapias, esses acompanhamentos. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos três primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social. Veja, depois do intervalo, o caminhão atinge muro de casa no Jardim Petrópolis. E ainda, você vai ver que profissões como sapateiro e costureira se reinventam para se manter no mercado. A gente volta já. A gente volta já.